A presença de estigma é uma realidade ainda bastante frequente na nossa sociedade, quando mesmo é associada à saúde mental, tem impactos negativos nos doentes, nos seus tratamentos e nos próprios profissionais de saúde. Neste sentido, torna-se relevante combater o estigma existindo nos meios de comunicação social, nomeadamente nos jornais de notícias que circulam na internet, que ainda possuem artigos que fazem referência estigmatizantes à saúde mental. Este projeto consistiu então na classificação automática de artigos estigmatizantes de doenças mentais presentes em jornais de notícias online, através do uso de técnicas de inteligência artificial. As doenças mentais em estudo foram a esquizofrenia psicose, dois transtornos que se relacionam. Tendo sido escolhida a doença da esquizofrenia, por ser uma das doenças mentais mais graves e mais utilizadas no seu sentido metafórico. Foram analisados novos jornais eletrónicos, tendo sido recolhidos artigos desde 1996 até 2021. Todos os dados foram recolhidos do repositório Arquivo.pt. Foram implementados 5 modelos de Machine Learning e 4 modelos de Deep Learning, também conhecidos como redes neuronais. Para além disso, foi feita a detecção automática de tópicos presentes nos artigos, através de um processo de Tópico Modeling. Neste website, o utilizador poderá também experimentar classificar os artigos, sendo devolvido o resultado obtido pelo nosso melhor algoritmo de classificação. Os resultados apresentados dizem também parte ao melhor algoritmo de classificação implementado, que possui uma precisão e exatidão de 93%. O utilizador poderá explorar a quantidade de artigos estigmatizantes e literais agrupados por ano e também por jornal. Poderá também explorar a quantidade de artigos estigmatizantes por jornal e a sua evolução ao longo dos anos. Por fim, são também apresentados os 10 tópicos automaticamente detetados. A quantidade de artigos estigmatizantes e literais pertencentes a cada um e o top 3 de artigos com sentido estigmatizante e sentido literal. É apresentada também uma tabela que possui todos os artigos recolhidos agrupados por tópico automaticamente detetado, por ano de arquivamento, por jornal de notícias e por sentido classificado automaticamente, podendo ser efetuadas filtragens e também pesquisas. Por fim, são apresentados os principais recursos e referências referentes a este projeto, sendo as mais importantes o nosso relatório técnico, possui toda a informação detalhada sobre a investigação efetuada e a implementação dos modelos e também os nossos dados manualmente anotados. E aí